O suco que deixa os ossos fortes e os joelhos sem dor. Você já fraturou algum osso do seu corpo? Seu médico te disse que os seus ossos estão ficando mais fracos? Sente dores nos joelhos ao se movimentar? Isso tem limitado as atividades simples, como fazer uma caminhada, subir escadas ou ir ao supermercado? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, você veio ao lugar certo. No vídeo de hoje você vai descobrir como eliminar a dor no corpo, nos joelhos, ter uma vida livre de dores e como ter ossos fortes com esse incrível suco. Uma poderosa combinação que vai te ajudar a ficar sem dor. Mas primeiro me conta como esse vídeo chegou até você. Você estava buscando vídeos para dor? Alguém te encaminhou ou você chegou aqui de paraquedas? O vídeo de hoje conta com ingredientes simples, mas muito nutritivos, que vão fornecer as vitaminas e minerais que o seu corpo precisa para conseguir lidar com a dor e fortalecer os ossos. O primeiro ingrediente é o mamão. Rico em vitamina C, o mamão é essencial para a produção de colágeno, uma proteína vital para a saúde dos ossos e das articulações. Além disso, o mamão contém antioxidantes que ajudam a reduzir a inflamação e aliviar a dor, contribuindo para a saúde geral do sistema esquelético. A cúrcuma é outro ingrediente poderoso. Ela contém curcumina, uma substância com fortes propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. A curcumina ajuda a reduzir a inflamação nas articulações, aliviando a dor no joelho e ajudando na recuperação de lesões ósseas. Estudos sugerem que a cúrcuma pode ajudar a melhorar a saúde dos ossos, tornando-os mais fortes e menos propensos a fraturas. O suco de limão, rico em vitamina C, não só melhora a absorção de nutrientes, como também ajuda a alcalinizar o corpo, promovendo um ambiente mais saudável para os ossos. Se você já quebrou algum osso do seu corpo, comenta para mim aqui embaixo qual osso você já quebrou. A vitamina C é fundamental na formação de colágeno, essencial para a reparação e manutenção das cartilagens e ossos, ajudando a prevenir a dor e a inflamação. E por falar em colágeno, também vamos utilizar a gelatina sem sabor, que vai ser a nossa fonte para aumentar o colágeno nesse suco. O colágeno é importante para a manutenção das nossas cartilagens, nossos ossos e também ajuda a prevenir a dor. A chia é a última peça desse quebra-cabeças nutritivo, rico em ácidos graxos ômega 3, cálcio e magnésio, ela ajuda a fortalecer os ossos e a reduzir a inflamação. O cálcio e o magnésio são minerais essenciais para a densidade óssea, ajudando a prevenir a osteoporose e outras doenças relacionadas aos ossos. A chia também possui propriedades anti-inflamatórias, que ajudam a reduzir a dor nas articulações, promovendo a saúde e a mobilidade. Coloque no liquidificador uma xícara de mamão picado, meia colher de sobremesa de cúrcuma, o suco de um limão, uma colher de sopa de gelatina sem sabor, uma colher de sopa de chia e 200 ml de água. Bata tudo muito bem. Aproveite um suco delicioso que vai não apenas aliviar as suas dores, mas também fortalecer seus ossos e melhorar a sua qualidade de vida. Beba imediatamente depois do preparo, de preferência pela manhã, em jejum. Você também pode utilizá-lo como uma opção de lanche da tarde. Se você conhece alguém que também pode se beneficiar dessa receita, não deixe de compartilhar esse vídeo com ela. Não se esquece também de me contar em qual dia da semana esse vídeo chegou até você. Se você gostou dessa dica, eu ficaria honrada em receber o seu like, pois isso me ajuda a chegar a mais pessoas que, assim como você, também precisam dessa receita. Eu espero você no próximo vídeo, combinado? Um beijo e até lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau!